A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um ônibus da linha Camacuã-Porto Alegre se envolveu em um acidente na BR-116, próximo ao acesso a Mariana Pimentel, em Barra do Ribeiro. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. Não houveram registros de feridos. Parte da via ficou obstruída por alguns instantes, mas o trânsito já foi normalizado. O acidente ocorreu por volta do meio-dia. courtrooma. Scorecard. Showcard. Showcard.